Tantas mortes e o que iremos fazer Acabar com as privadas, câmeras vão ser salvas Mas primeiro temos que Entrar no pote e deter esses ossos malignos Estamos ativa e vamos atrás do cientista E nessas salas privadas em fabricação em massa E pessoas se sacrificando por nada E no som vermelho prisioneiros abriu as portas Estamos correndo o perigo e cuidando de algumas privadas Constituição também pra ninguém E a energia renovada agora passa o luto também A energia renovada se isso Determinação Pra ganhar qualquer batalha Não importa o que acontecer Iremos contra o problema Porque somos Uma resistência Não faz o perigo de qualquer forma Somos um grupo, somos unidos a qualquer hora Que venha um exército contra a gente Não pode Levo ele como inspiração, então fique calado A morte verá, você é meu inimigo Não adianta lutar, daqui se foi o seu amigo Pode vir, pode vir Cuidado pra não se assustar, porque vira é ditã sem diz Não consigo suportar Prometemos que iríamos te achar E nós temos o poder Sem iguais Essa foi a luta final Parabéns Agora o cientista está fora de jogo No entanto Uma ameaça maior está se aproximando Por isso Certas coisas ainda precisam ser mantidas em segredo Não há evidências restantes Exceto por uma coisa Nessa batalha Você não sobreviveu Eu não sabia Que assim acabaria Só estou pensando nas lembranças O que aproveitei Até nesse momento chegar Até nesse momento chegar No fim valeu a pena Ter amigos pra ajudar Por favor Por favor não tenha pena Esse é o ciclo da vida Por favor não tenha pena Esse é o ciclo da vida E no fim valeu a pena Nessa batalha Você não sabe Você não sabe Somos um grupo, somos unidos a qualquer hora Que venha um exército contra a gente não pode Iremos enter os esquibiritólios Os esquibiritólios